Aos membros e a membra da Corte, Ministério Público Eleitoral, advogados que se encontram presentes, assim como todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Com esta breve saudação e que com muita honra declaro instalados nesse dia 1º de abril de 2024 os trabalhos da 16ª Sessão Presidencial de Julgamento desse Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, fazendo-se anotar a presença dos excelentíssimos membros da Corte. Primeiro, nosso ilustre co-presidente e corrigidor, desembargador Panza. Nos acompanham presencialmente e pela plataforma de YouTube. Aos membros e membra da Corte, Ministério Público Eleitoral, advogados que se encontram presentes, assim como todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Com esta breve saudação e que com muita honra declaro instalados nesse dia 1º de abril de 2024 os trabalhos da 16ª Sessão Presidencial de Julgamento desse Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, fazendo-se anotar a presença dos excelentíssimos membros da Corte. Primeiro, nosso ilustre co-presidente e corrigidor, desembargador Panza. Nos acompanham presencialmente e pela plataforma de YouTube. Nos acompanham os membros e membra da Corte, Ministério Público Eleitoral, advogados que se encontram presentes, assim como todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Com esta breve saudação e que com muita honra declaro instalados nesse dia 1º de abril de 2024 os trabalhos da 16ª Sessão Presidencial de Julgamento desse Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Bom, continuando aqui, os trabalhos. Cumprimento o nosso ilustre desembargador eleitoral Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani, desembargador eleitoral Júlio Jacobi Júnior, desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Dens, e desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Inicialmente submeto a aprovação desta corte, a ata da sessão anterior? Todos de acordo? Então declaro a aprovada. A ata da 15ª sessão presencial do julgamento e da 8ª sessão administrativa, de 25 de março de 2024. Sem impugnação, declaro a aprovada. Indago aos eminentes membros e membros da corte se tem algum processo para retirar de pauta. Sem processo. Só fazendo alguns esclarecimentos, o processo em julgamento, que eu anuncio o processo julgamento, dois processos, processo 0, 604, 176, 51, 2022, 616, 0, 0, 0, em que é relator, iminente e desembargador eleitoral Luciano Carrasco Palavinha Souza, ação de investigação judicial eleitoral. Investigante, Partido Liberal Paraná, PR Estadual, investigados, Sérgio Fernando Moro, Luiz Felipe Cunha, Ricardo Augusto Guerra. E o processo número de ordem 2, que é o 0, 604, 298, 64, 2022, 616, 0, 0, 0. Ação de investigação judicial eleitoral, em que é investigante de federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PC do BPV, investigado, Sérgio Fernando Moro, Luiz Felipe Cunha, Ricardo Augusto Guerra. São os dois processos em julgamento na data de hoje. Alguns esclarecimentos sobre a forma de procedimento. Nós pediríamos à imprensa e o desembargador eleitoral Jacob, disse que é assim no Supremo, o nosso presidente da Comissão de Segurança, que são permitidas as imagens somente no começo do julgamento. Depois nós pediremos a colaboração para que não fossem tiradas fotos e filmagens quando começar o julgamento. Conforme reuniões já estabelecidas entre os membros da corte, foi estabelecida a seguinte ordem de votação, conforme o nosso regimento interno. Primeiro vota, claro, o eminente relator, desembargador eleitoral Luciano Carrasco Falavinha Souza. O segundo a votar será o desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. O terceiro a votar será a desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani. O quarto a votar será o desembargador eleitoral Júlio Jacobi Júnior. O quinto, desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. Sexto, desembargador eleitoral Guilherme Frederico Fernandes Dens. Em sétimo, eu serei o último a proferir o voto. considerando o princípio da celeridade dos julgamentos previstos no código eleitoral, ficou estabelecido que o julgamento será realizado em três dias, ou seja, claro, se houver necessidade, se houver pedido de vista. Começa hoje, se houver vista, continuará na próxima quarta do julgamento. Se quarta-feira tiver vista, continuará na segunda-feira. Se, por acaso, em última hipótese, segunda-feira não for possível encerrar o processo, ele continua o dia nove. Então, a intenção é que no dia oito de abril concluamos esse julgamento. Então, pedido de vista, continuo o julgamento nas sessões posteriores a que me referi, para que esse processo possa acabar e depois do julgamento de eventuais embargos de declaração, é em maio esse processo chegue ao Tribunal Superior Eleitoral, claro, se houver recurso. Como são dois processos aqui, indagaria os advogados aqui presentes, em 15 minutos seria necessário, 30 minutos, serão diferentes advogados aqui, não é? Excelências, se o presidente me permite, nós fizemos justamente o planejamento de dois tempos de 15 minutos, caro, garantindo o mesmo tempo para o réu também, para utilizar o tempo de 30 minutos, conforme o regimento. Obrigado. Bem, então, eu anuncio o início do julgamento, eu pediria para a imprensa aqui para suspender aqui as filmagens e as fotografias. o processo, o julgamento está sendo julgado, está sendo passado no YouTube, né? E existe aqui uma sala para a imprensa poder acompanhar lá o julgamento pelo YouTube, um local confortável para a imprensa ficar. Bem, então, tenho a honra agora de conceder a palavra aos advogados aqui do primeiro processo, advogado do investigante Partido Liberal Paraná, PR e Estado do Alco. Sr. Presidente, eu peço a palavra só para o esclarecimento inicial, as partes dispensam a leitura do relatório. Bem lembrado. Dispenso? As partes dispensam? Ok, obrigado. Obrigado. Então, com a palavra o Partido Liberal Paraná. Boa tarde a todas e a todos. Sr. Excelentíssimo Sr. Presidente, desembargador Segundo Roberto Bergson, Sr. Corregedor Eleitoral Luiz Osório Moraes Panza, excelentíssimo Sr. Relator, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, na pessoa de quem cumprimenta os demais membros dessa corte, excelentíssimo representante da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, Dr. Marcelo Godói, serventuários, advogados e espectadores. Esse caso trata de uma AIG que tem um histórico de fatos que levam a uma série de enquadramentos. Eu vou passar brevemente por eles para não cansar vossas excelências. Nós tivemos filiação do primeiro investigado ao partido Podemos, eventos roliudianos de lançamento de filiação, de lançamento de pré-candidatura, todos eles com vídeos profissionais, televisionados, acompanhados pela grande mídia. Uma série de gastos tipicamente eleitorais realizados durante pré-campanha, gastos esses de enquadramento já bastante conhecido das altas cortes eleitorais, com pesquisas eleitorais, vídeos de promoção pessoal voltados à eleição, constantes das ditas palavras mágicas às vezes, mas destaco que aqui nós não vamos falar de propaganda antecipada, não é o foco. O foco aqui é falar da superexposição, do abuso de poder econômico e dos fortes indícios de corrupção, triangulação de recursos e caixa 2. Nós tivemos no que tange a superexposição o acompanhamento na primeira filiação partidária de uma campanha a presidente da república. Uma campanha a presidente da república veio acompanhada de todo o acervo que a grande mídia coloca à disposição de um presidenciável. Então, acompanhamento do dia a dia das ações, isso sendo passado em todos os canais maiores de televisão, participação em todas as pesquisas eleitorais de presidente da república. Ele protagonizou propaganda partidária em mais de uma legenda. Todos os resultados de pesquisas e as notícias que voltavam-se à campanha presidencial tiveram o nome do primeiro investigado dentro do seu hall. Tivemos, então, mudança de partido, a continuidade dos gastos, recontratação de pessoas que haviam sido contratadas na primeira legenda. Quando sai o candidato, o pré-candidato, encerra-se o contrato, contrata-se na segunda, encerra-se a contratação de pré-campanha, contrata-se em campanha o Ziel Santana, que foi o apoiador junto ao público evangélico, migrou de partido em partido. E digo isso porque quando se cita o julgado paradigma da juíza Selma, não se tem a intenção de repetir o julgado, mas de colher dele alguns ensinamentos que vieram das Cortes Superiores, como o que são os gastos tipicamente eleitorais numa pré-campanha, quais são os indícios de que o gasto com uma contratação foi de fato para a pré-campanha, quando ela salta de uma pré-campanha para a campanha propriamente dita. E uma série de eventos, vídeos, salários de dirigentes sem comprovação de realização de atividade partidária, contratação de colaboradores, contratos milionários com o suplente para fazer consultoria eleitoral, uma área que não era de conhecimento da banca até então, que mudou inclusive o site, a Toque de Caixa, no primeiro pagamento. A base legal dessa peça é proteger o bem juridicamente tutelado, que é a paridade de armas entre os concorrentes do pleito. É proteger a lisura do pleito, o resultado da eleição, dessa intervenção nociva que teve a superexposição e o gasto excessivo em pré-campanha. E veja que nós não estamos discutindo quem faz o gasto a favor do candidato, mas sim o efeito que isso tem na população, no eleitorado. A partir do momento que se gasta de forma exorbitante em pré-campanha se macula ao eleitor independente de quem tenha feito o gasto em favor do candidato. É o efeito na paridade de armas, a igualdade de condições de concorrer. Este é o bem que se pretende proteger nessa ação mais do que qualquer outro. Então, quando se diz o uso indevido dos meios de comunicação social, se diz do desvirtuamento do propósito da propaganda eleitoral para promover pessoalmente um pré-candidato em mais de uma oportunidade, em mais de uma legenda, quando se fala da superexposição midiática é do outro candidato que não teve cobertura midiática de presidenciável, que não apareceu em todos. E não venha-se dizer que o efeito nacional não afeta a Curitiba, que não afeta o Paraná, a não ser que o Paraná não fizesse parte da circunscrição federal. Quando nós falamos de corrupção, aqui nós falamos de corrupção no sentido amplo, os indícios de triangulação de recursos, quando nós falamos de contratações e recontratações, quando nós falamos de um escritório que não tinha em nenhuma das OABs dos integrantes experiência com direito eleitoral, o pagamento de um milhão de reais para dar consultoria por quatro meses eleitoral do próprio suplente. Então, eu gostaria de fazer alguns destaques aqui para vossas excelências, dos gastos principalmente. Primeiro alerta do próprio e-mail da advogada da União Brasil, quando se deparou com os gastos da União Brasil, falou, olha, precisa frear isso, porque vai dar problema, é gasto excessivo em pré-campanha. Esse e-mail foi ignorado, os gastos continuaram. Já haviam sido feitos outros tantos gastos, porque quando se começou uma campanha presidenciável, o teto de campanha do presidente era 88 milhões. Então, quando se fala de gasto razoável de pré-campanha de um presidenciável, se fala na casa de 10% a 30% desse valor. Quando se migra para uma campanha para o Senado do Paraná, o teto é um vinte avos. O gasto que se fez, ele é exorbitante para o candidato convencional do Paraná. O parecer do próprio segundo suplente do seu escritório para a União Brasil, o parecer, ele aponta e de uma visão bastante complacente, ele fala até 30% do gasto do candidato mediano, do teto de gasto do candidato mediano, seria razoável em pré-campanha. Bom, o Ministério Público, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, ele estipulou três premissas para considerar os gastos de pré-campanha. Se é suficiente a comprovação da existência, se a natureza é tipicamente eleitoral e se a identificação do... é possível identificar o beneficiário ou a sua proporção. E aí, ele passou um pente fino num trabalho corajoso e correto de identificar gasto por gasto e chegou a uma cifra. E nós, nesse ponto, ousamos discordar porque existem algumas questões que ainda devem ser acrescidas. Dois exemplos clássicos de valores que não estão computados e deveriam é, primeiro, uma pesquisa eleitoral que visivelmente se refere ao apoio do público evangélico e a opinião dele sobre o candidato Sérgio Moro. O valor dessa pesquisa não está contado no parecer da procuradoria. Eu ouso dizer que deveria. A SPE Comunicação 2022 teve um acordo na justiça pago pela primeira legenda no valor de R$ 1.143.200, onde no acordo homologado consta, referente aos trabalhos desempenhados em favor da pré-campanha de Sérgio Moro, processo 0727131, traço 31, 2023, ponto 8, ponto 27, ponto 0001, e D do documento 1810-82-354. D7, produções cinematográficas, constou acordo e começou o pagamento desse acordo homologado num processo contra a primeira legenda. O valor do pagamento R$ 2.637.552,60, para dois alvos, se considerar a conta da Procuradoria Regional Eleitoral, metade, são dois os beneficiários, metade seria R$ 1.318.776,30. Diz, no acordo homologado nesse processo, pelos trabalhos realizados em favor da Comissão Executiva Nacional do Partido e do então pré-candidato à Presidência da República, Processo 0037-36-6-98.2022.8.26.0100, e D114-7E-C24. Se isso não é uma descrição num gasto tipicamente eleitoral de pré-campanha, eu não sei o que é. Fora essas contratações dos suplentes, tiveram a empresa do suplente, Bela Chau, para fazer plano de governo, é um gasto tipicamente eleitoral, contratação de empresa do suplente, Luiz Felipe Cunha, recontratação de vários deles em campanha, e muitos gastos mais tipicamente eleitorais. Então, quando nós adentramos nesses gastos e nessas peculiaridades, eu gostaria de fazer ainda alguns destaques. Primeiro, como foi falado, o paradigma usado da juíza Selma não pretende aqui arrastar os senhores forçosamente para o mesmo julgamento, como se fosse uma réplica do julgamento anterior. Mas ali se analisaram pontos que são relevantes para nós. Vossas Excelências, imaginem que lá se analisou o paradigma do Luiz Roberto Barroso, ministro, quando ele fala o que é um gasto que deve ser considerado como base, o gasto do cidadão, do candidato mediano. O Ministério Público pegou os dez candidatos e encontrou exatamente qual é o gasto do candidato mediano, um milhão e oitocentos mil aproximadamente. Ali se identifica que um percentual desse gasto é razoável todo candidato gastar em pré-campanha, todo pré-candidato, dez a trinta por cento, no parecer da empresa do segundo suplente, a interpretação mais complacente, trinta por cento desse gasto. Nós estamos falando de gastos de aproximadamente quinhentos a seiscentos mil reais em pré-campanha para o Senado do Paraná. Esse é o teto que a justiça com precedentes sólidos e cristalizados entende como razoável. Esse é o limite. Então, o jogado paradigma nos traz experiência, nos permite ver que já se debruçaram sobre esses parâmetros e nos trazem eles com segurança da jurisprudência consolidada. e vejam que um dos pontos que foi levantado em determinado momento foi que o primeiro suplente já teria visibilidade. Vejam, a pessoa ter visibilidade não é uma panaceia para cometer abusos, potencializar com mais exposição. A figura novel dele como candidato não era algo que era passado para a população dessa maneira, extrapolando qualquer limite lógico e razoável. Então, não adianta dizer que uma pessoa por ter já uma imagem conhecida ela pode cometer excessos e protagonizar mais de uma propaganda partidária, aparecer em pré-campanha presidenciável em cobertura midiática dos grandes meios de comunicação durante meses e dizer que isso não afeta, não muda nada, porque ele já era uma figura conhecida. Isso sim é um precedente perigoso considerar-se dessa forma. Uma outra coisa que me colocaram, me questionaram, foi no evento de pré-candidatura lançamento de filiação de Sérgio Moro pelo Partido Podemos, Álvaro Dias subiu no palco também. Excelências, Álvaro Dias, se me permitem aqui dizer o que disse Álvaro Dias quando subiu no palco, ele disse Sérgio Moro presidente, Brasil de volta, viva o Brasil, viva Sérgio Moro. Eu acho que isso é suficiente para esclarecer qual é o beneficiário daquela situação, daquele episódio. E dizem que nós estamos trazendo uma inovação para a corte, que é um precedente perigoso. Senhores, precedente perigoso é para quem pensava em burlar a lei ou institucionalizar esse caminho de se lançar uma candidatura inicialmente com um teto de gasto extremamente maior e depois registrar a candidatura num menor e usufruir de um limite de gastos 20 vezes maior de pré-campanha. Se esse é o precedente que se está a lançar quando se trata de downgrade de candidatura, é um precedente necessário, não é perigoso. E digo mais, nós não estamos tratando aqui de intencionalidade. Pontes de Miranda trata isso com bastante delicadeza quando ele diz que o elemento necessário aqui não é a intenção de fraudar, mas é a infração indireta à norma. O simples fato de ter ciência de um benefício que é indevido é suficiente para atrair a penalização. Não se trata de fraude à lei dependente de intencionalidade. Ainda que não houvesse intencionalidade, a fraude direta à lei, a infração indireta à lei já atrai a condenação porque o bem juridicamente tutelado é a lisura do pleito, é a paridade de armas, é o resultado da eleição. Nós temos também uma questão delicada que é a respeito dos fortes indícios de corrupção, como eu disse, corrupção no sentido lácteo, no sentido amplo, porque quando se tem a contratação dos suplentes, empresas dos suplentes pelos partidos para tratar de serviços que são tipicamente eleitorais, muitos deles sem qualquer comprovação de ter sido prestado qualquer serviço, Bela Chau, empresa do primeiro suplente, não tem uma comprovação de entregar nenhum plano de governo, o Ziel Santana, o articulador político para o público evangélico, duas empresas contratadas, depois recontratado em campanha, pesquisa eleitoral, escritório de advocacia, depois a presidente da primeira legenda diz que foi procurada pelo segundo suplente para mais dinheiro, para manter o estilo de vida de Sérgio Moro, que era mais caro, se recusa, muda de partido, aparece o contrato de Luiz Felipe Cunha em seu escritório a um milhão de reais para quatro meses de consultoria eleitoral. Então, quando se diz que tem fortes indícios de caixa 2 e triangulação de recursos, não se faz isso de maneira leviana e não se faz isso de maneira incauta, se faz isso com substanciado nas provas dos documentos trazidos ao caderno processual. Então, excelências, eu gostaria de finalizar dizendo que o total de gastos que nós identificamos é de 5 milhões e meio mais. Excelência, me dá mais 30 minutos para finalização? 30 segundos para finalização? Muito obrigado. Esse gasto equivale a 300% do limite que seria permitido de 30% do candidato mediano. Extrapolou-se em 10 vezes. O 30% do gasto do candidato mediano, aqui nós estamos falando de 549.847. O gasto, vejam bem, vamos pegar o pior cenário para os investigantes e o melhor cenário para os investigados. Ainda que se considere apenas os gastos da campanha ao Senado pela União Brasil, ainda que se considere o percentual mais brando de 30% e não de 10 de gastos em relação ao gasto do candidato mediano, ainda que se considere apenas os gastos elencados no parecer da adulta PRE do Paraná. Ainda assim, com todo esse esforço e complacência, os gastos da chapa teriam extrapolado o limite legal, ou seja, teria gasto R$ 1.345.998,62, quando o limite seria R$ 549.847,23. Diante do exposto, requer-se a procedência da ação, com a consequência a cassação da chapa investigada e a declaração da ineligibilidade octênia para os integrantes. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos, excelentíssimos membros desta corte, excelentíssimo desembargador relator, servidores, advogados, todos que nos assistem. Excelências, antes de começar a minha sustentação oral, eu queria dizer o que não está sendo julgado aqui. Não está sendo julgado aqui o passado dos réus, não está sendo julgado aqui a operação Lava Jato, não está sendo julgado aqui a trajetória política, não está sendo julgado aqui, sequer a intencionalidade, o que eles queriam fazer ou não queriam fazer em relação aos fatos que foram apurados aqui. A situação é muito mais clara e objetiva. O que está sendo analisado aqui, excelentíssimos, é se houve uma trapaça eleitoral. E uma trapaça muito clara, que é aquela de queimar a largada das eleições. Começar uma eleição em matéria de propaganda e de gastos e doações e arrecadações antes da hora que a lei estabelece para todo mundo começar igual. Um critério mínimo e básico de isonomia. O que está sendo analisado aqui é se começar uma campanha com oito meses de antecedência com pelo menos 4 milhões de reais injetados, pagos de fundo partidário numa pré-campanha, no limite legal ao período eleitoral de cerca de 4 milhões e 400 mil, se isso é abusivo ou não. Se isso violou a isonomia e a paralidade de armas. Quando vi do respeito, violou. Violou muito. E não é a nossa versão. Não é a versão do PT. É a versão, inclusive, afiliada do Ministério Público Eleitoral. Doutor Marcelo e a doutora Elisa Helena. E vejo, excelências, que a defesa vai tentar aqui e tenta desde o começo do processo se afastar o máximo possível do caso da Selma Arruda. Como o diabo foge da cruz. E por quê? Porque sabem, assim como todos os especialistas em direito eleitoral que já opinaram para esse caso publicamente e que falaram que a situação aqui é muito similar ao caso da Selma Arruda. É similar. Não é a mesma. Para mim, é pior. Porque o volume de dinheiro é muito maior do Selma Arruda. E nós estamos falando aqui de novo de fundo partidário, dinheiro público, finalidade prevista em lei, contabilidade com transparência, não de dinheiro privado. E também a defesa ela tenta com devido respeito trazer vários argumentos que não são jurídicos. Podem ser argumentos políticos, podem ser argumentos retóricos, mas que não tem afiliação na prova dos autos, nem na lei e nem na jurisprudência do TSE. O primeiro deles é dizer assim, veja, existe um vácuo, não existe previsão do que fazer na pré-campanha, então eles estão inventando um motivo para caçar o Sérgio Moro. Mentira. Nós temos um limite ilegal de despesas, um marco mínimo de zonomia estabelecido na lei. Nós temos excelência, sim, precedentes, o caso da Selma Arruda como o doutor Bruno expôs, o agravo 924 que estabeleceu os limites da pré-campanha a gastos moderados, alcançáveis ao pré-candidato médio. E nós temos sim uma regra muito clara na lei das eleições, que é o artigo 36 do parágrafo 2º, que autoriza despesas pré-eleitorais após as convenções e desde que o desembolso financeiro aconteça no período eleitoral com conta bancária específica. E quais despesas que são permitidas? Preparação de campanha, instalação física de comitês ou de página da internet. E aqui está o cerne da questão, excelências. Sem ter de versar. Tudo isso aqui e mais já estava montado oito meses antes pelos investigados. Desde a época do Podemos. E não é só isso. O que está contratado e o que se prosseguiu durante toda a pré-campanha até a eleição dos investigados? Contratação e pagamento de coordenadores de campanha, advogados, passagens aéreas, dois carros blindados, zero quilômetro à disposição dos investigados, eventos partidários, eventos públicos por todo o Brasil, passagens aéreas, motoristas, seguranças particulares, hotéis, inclusive o hub que provava aquele domicílio eleitoral, Fajuto, em São Paulo, que não foi acolhido, pesquisas internas, marqueteiros, páginas em todas as redes sociais, impulsionamento de postagens nas redes sociais, contratação de staff pessoal, equipe de filmagem, produção de vídeos e marketing digital. Inclusive naquele vídeo que eu trouxe a vossa excelência em memorial, em que o próprio candidato fazia um resumo da pré-campanha dele, fazia um roteiro pelo estado do Paraná, mostrando exatamente que aquilo lá é um material típico de campanha feito por uma equipe de campanha de marqueteiros. Tudo financiado por fundo partidário, excelências. Aí a defesa diz o seguinte, eu nem precisava abusar, porque eu já era uma figura muito conhecida. Veja, excelência, pior ainda, gastou sem precisar, usou fundo partidário pra quê? Pra tirar férias, pra fazer turnê? Por favor. Foi pra fazer pra campanha, pra fazer tudo aquilo que de fato o 36A permite, mas o TSE já falou, permite, mas com moderação de gastos, sem despesas extraordinárias. É dinheiro público, excelência, é fundo partidário. Aí diz o seguinte, não é despesa eleitoral porque não gera voto. O que eu ganhei com voto nas seguranças particulares, por exemplo, diz a defesa. Gente, conversão de dinheiro em voto não é prova, é prova impossível. E é, ainda por cima, totalmente irrelevante desde a ficha limpa e a dispensa da potencialidade. Não sou eu que digo isso. É o TSE quando fala expressamente que o critério quantitativo, com quanto possa ser condição suficiente, não perfaz condição sequer necessária pra caracterização do abuso de poder, mas sim o grau de comprometimento aos bens jurídicos tutelados pela norma eleitoral causado pelas ilicitudes. Então, excelências, pouco importa a intenção declarada da pré-campanha. Se dizia que iria ser uma coisa e depois foi outra, se o suplente era advogado e depois foi vendido o cargo, enfim, não interessa a intenção. A análise é muito objetiva e aqui nós temos uma só pré-campanha. E o que se fez nela, que foi a gastança de dinheiro público do fundo partidário pra se comprometer claramente na igualdade de oportunidades. é isso aqui que o caso da Selma Ruda tratava. Da estruturação de uma campanha que confere vantagens em face dos outros concorrentes que eles não teriam se não tivessem feito a mesma coisa. E está exatamente aqui. Então, esses argumentos, excelências, são muito criativos, mas não estão respaldados nem na lei e nem na jurisprudência do TSE. Excelências, eu trouxe a vocês a unicidade de identidade visual da campanha. A logomarca que veio daquele convite ainda da cerimônia de filiação do Podemos que virou a logomarca da pré-campanha e que foi utilizada até o lançamento da pré-campanha da candidatura ao Senado no Estado do Paraná. E tudo aquilo de estrutura e de contratação já tinha sido feito antes, excelências. Aí, vem mais um argumento também que eu acho interessante. Veja, eu precisava gastar isso porque eu estava concorrendo contra um senador da República e um deputado que tinha um cota parlamentar pra fazer pré-campanha. Não, não tinha usar cota parlamentar pra fazer pré-campanha ilícito. Pode ser abuso também. Mas nem isso procede, excelência, porque eu fui atrás das despesas. E daí eu descobri que o Álvaro Dias, no primeiro semestre de 2022 inteiro, gastou em cota parlamentar cerca de 42 mil reais pra viajar. E o Paulo Martins, cerca de 47 mil. Os investigados só em jatinho e carro com segurança no Paraná. Não estou falando do Podemos, não estou falando de São Paulo. No Paraná, gastaram quase 900 mil reais. Só em jatinho, em menos de 30 dias, do dia 22 de julho até 18 do 8, foram praticamente 600 mil reais as silências. E detalhe, os gastos com motorista, carro e jatinho declarados e contabilizados na campanha. Como é que nós não vamos contabilizar isso na pré-campanha também dentro do Paraná? Tudo que foi feito? Há aqui o que seja, silêncios, uma continuidade de pré-campanha a campanha nas contratações, nos fornecedores, na equipe, no marketing, que era, de novo, exatamente aquilo que se tinha na Selma Arruda. Vai dizer o quê? Que é perseguição? Que é invenção? Senhores, está tudo provado. Eu fiz questão de trazer para vossas excelências aqui. E nós não podemos jogar para debaixo do tapete tudo isso daqui que se provou. São relatórios assinados pelo próprio pré-candidato. O próprio Sr. Sérgio Moro assinava os relatórios e dava conta do que servia, para onde ele ia, para o que usava os motoristas. E isso daqui só veio ao conhecimento pelo União Brasil, que veio aos autos e trouxe para nós as provas disso. Trouxe, inclusive, não somente as provas do montante de dinheiro que tinha sido empregado, mas trouxe provas do dólar, de que, no mínimo, se eles não tinham a intenção clara de abusar, eles assumiram totalmente os riscos. Quais são as provas? O Dr. Bruno já citou aquele e-mail em que o próprio União Brasil dá conta de que, se eles gastassem, seria considerado demais, seria considerado campanha antecipada. Isso foi no dia 9 de maio. E aquilo que a gente chama de parecer suicida. É algo que é inédito aqui. Que, talvez, tenha sido esquecido de ser juntado na defesa, mas o União Brasil trouxe para os autos. Que é esse parecer assinado, falando justamente dos limites da pré-campanha, do pré-candidato médio, da moderação de gastos, e que chega no final e fala justamente desse 30% do teto legal que poderia ser gasto na pré-campanha. Não existe 30% do teto. Os julgados que existem hoje falam de 10%. O Partido dos Trabalhadores teve um candidato ao Senado de Minas Gerais 2018 declarado inelegível por 250 mil reais gastos na pré-campanha. Isso representa 6% do limite de gastos. E quem que assina esse parecer? O primeiro suplente, o senhor Luiz Felipe Cunha. E aqui eu tenho que aproveitar e deixar para falar dos fatos mais graves que aconteceram aqui nesse processo, silêncios. A Selma Arruda foi caçada. Um dos fatos que não demotivaram a caçação da Selma Arruda foi um empréstimo que ela teria contraído na pré-campanha do seu primeiro suplente. De um milhão e meio de reais. Quando o senhor Sérgio Moro sai subitamente do Podemos e vai para a União Brasil, depois o Podemos vem e comenta na imprensa e fala o seguinte, veja, o motivo dele ter saído foi o seguinte, Cunha, o primeiro suplente, queria fechar um segundo contrato por meio do seu escritório de advocacia, mas o pedido teria sido negado segundo a legenda por inexistir objeto para o serviço. Em nome de Moro, Luiz Felipe Cunha fazia questão de mostrar notas de alto valor ao Podemos para pressionar por mais pagamentos. Qual é uma das primeiras coisas, uma das primeiras contratações que os investigados fazem quando vão para a União Brasil? some o advogado sério, o advogado especialista, o advogado competente que defende o Sr. Sérgio Moro e entra o primeiro suplente. Faz um contrato copia e cola num valor de um milhão de reais para fazer uma assessoria suposta de pré-campanha ou para o partido nunca comprovar, me desculpe dizer, não há comprovação disso nos autos, pelo período de quatro meses para receber 250 mil por mês. Esse valor representava pelo menos cinco vezes o valor que a União Brasil pagava para os advogados que prestam plantão dentro do União Brasil, que advogam no Supremo, que advogam no TSE, cinco vezes. E mais, quem que é o primeiro suplente? É um amigo de mais de 20 anos segundo o próprio depoente, segundo o próprio investigado. O primeiro suplente que nunca assinou, como o doutor Bruno falou, nunca assinou uma petição de direito eleitoral na carreira dele, em qualquer tribunal do Brasil, pelo menos não provou. Segundo, que incluiu o serviço de direito eleitoral um dia antes de receber, doutor Sigurd, a primeira parcela de 250 mil reais. E terceiro, que justamente, quando o investigado vem aqui depois e questionado pelo desembargador relator, diz o seguinte, que na verdade eram vários pré-candidatos assessorados, parlamentares, inclusive do União Brasil. Quem? Deve ser segredo, porque prova nos autos não veio também. Eu cheguei a ler na imprensa, doutor Júlio, que o interesse do primeiro suplente era começar a advogar na eleitoral. É um case de sucesso, escolheu bem, escolheu a campanha em que ele mesmo ia ser candidato. Infelizmente, parece que passou ele em 2022, eu nunca mais vi ele advogando em nenhum lugar também, em direito eleitoral. Acabou a carreira, de tão meteórica. Então, veja, excelências, o que nós temos aqui, para nós, no começo, era uma arrecadação antecipada de campanha, igual o que a Selma Ruda tinha feito lá atrás, até o depoimento do investigado, quando ele vem aqui, exatamente nesse espaço, e fala que aquele contrato servia para pagar outras despesas. inclusive um advogado de verdade, um competente advogado. O que é isso, excelências? Isso se chama contrato guarda-chuva. É o que se faz antigamente com o cheque guarda-chuva. É o que viola o artigo 18 da resolução 23604, que determina, no caso de fundo partidário, que o destinatário final do recurso seja identificado. A partir do momento em que ele pega um contrato sem devida comprovação de serviços, em valor muito acima do de mercado, para o próprio primeiro suplente via empresa dele, isso daqui está claríssimo que é um contrato guarda-chuva, porque ele mesmo disse que o destinatário final não era aquele do contrato. Ou seja, é um contrato fake com um advogado fake, para fazer uma assessoria fake. Excelências, eu acompanhei há menos de um mês o julgamento aqui das contas. Desembargadora Cláudia, o nome que ela ainda fez uma observação. E eu achei precedentes essa corte aqui muito rigorosa na contratação de parentes pela própria campanha. Quando isso exige alto grau de transparência, economicidade, moralidade, aqui, desembargadora Cláudia, não é nem mesmo caso de contratação de parentes. Aqui é o candidato se contratando. Porque além de ser um amigo de mais de 20 anos, ainda escolheu bem o primeiro suplente, porque tinha acabado de receber um milhão de reais sem comprovação. Excelência, com devido respeito, com devido respeito, somente reconhecer a irregularidade dessa despesa aqui para fins de cassação como nós queremos, é muito pouco. Nós precisamos de mais. Nós precisamos investigar para onde foi de fato esse dinheiro. Porque é dinheiro público, é fundo partidário. E eu espero, sinceramente, que essa corte não legitime essa manobra contábil feita às claras e à luz do dia para propósitos que estão claríssimos aqui nos autos. E eu espero, sinceramente, que eu não tenha que sair daqui e falar que pré-campanha é terra sem lei. Porque não é. Nós temos, sim, uma lei muito clara sobre o limite de gastos. Nós temos, sim, jurisprudência muito sólida sobre queimar a largada numa disputa eleitoral. Eu, sinceramente, me preocupo se isso daqui for legitimado. Porque nós já estamos em pré-campanha eleitoral. Então eu sei que muitos estão assistindo aqui para saber o que nós vamos falar para os nossos pré-candidatos para as eleições desse ano. E eu espero que nós não teremos que dizer, não temos que dizer para eles que basta contratar um advogado aí e colocar na chapa para antecipar a arrecadação. Eu espero, sinceramente, que nós não legitimemos o abuso da pré-campanha, que é o que se pretende fazer aqui pela defesa. Pedimos, então, a procedência das investigações e excelências com aplicação das penas cabíveis de lei, em especial a cassação e a decretação de ineligibilidade. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Só pedi uma água ali. Obrigado. 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 Obrigado, senhor presidente. Saúdo, vossa excelência. Saúdo, desembargador relator, doutor Luciano Falavinha, os demais membros desta corte, doutora Cláudia, deparadora Cláudia, doutora Daniele, digno representante do Ministério Público, caros colegas que nos acompanham e nos assistem e acho que tem uma audiência massiva pelas redes sociais também nos acompanhando. Senhor presidente, a maior dificuldade que nós tivemos nessa causa foi dizer a verdade ou, melhor, trazer a verdade porque, com todo respeito e as sustentações que me antecederam, elas reproduziram esse padrão, há uma esquizofrenia absoluta do dia 1 dessa ação até hoje que deve ser um dos dias finais. isso porque aqui da tribuna foram trazidos valores diferentes de abuso daqueles que estavam nas petições iniciais, daqueles que foram ditos nas alegações finais, daqueles que foram ditos em entrevistas pelos meus colegas nos últimos dias para veículos de comunicação. Então, desde o começo a dificuldade faz uma brincadeira. Qual é o valor do abuso? De quanto vocês estão dizendo que o senador Moro se beneficiou ilegalmente para só assim ser eleito senador no Paraná? E até hoje da parte deles não há resposta com todo o respeito. Então, para você ter uma ideia, o advogado do PL falou em 5 milhões e meio. O colega dele gravou nas redes sociais no final de semana dizendo que era 8. Agora, doutor Pitinim falou em 4. A petição dele fala em 21. Então, assim, qual é o valor, doutor Fogaça, do abuso? Quanto que eles estão dizendo que o senador Moro abusou e só por isso o senador Moro se elegeu no Paraná? Essa é a lógica das petições e é importante quem está nos acompanhando entender isso. A alegação toda se baseia nisso. Moro começou uma pré-campanha 8, 9 meses antes, 10 meses antes, quando voltou dos Estados Unidos, fez lá uma pré-campanha robusta, teve lançamento da candidatura em Brasília, foi candidato ao presidente, viajou o Brasil, foi para o Nordeste, foi visitar a estátua do padre Cícero, depois, trocando de partido que foi traído pelo Podemos. Como eu disse para vossas excelências nas conversas de entrega de memorial e não vou controverter esse assunto aqui porque não é nem objeto do processo, mas eu disse para vocês o que aconteceu na saída para vossas excelências, me perdoem, a razão da saída dele do Podemos. Depois ele, traído pelo Podemos, vai para São Paulo para ser candidato ao Senado, faz campanha só em São Paulo, não pisa um dia no Paraná. Também se entende que isso fez com que ele elegesse senador. Então as viagens dele para Tatuí, para Sorocaba, no interior de São Paulo, teriam refletido diretamente aqui no Paraná e só assim o Sérgio Moro teria sido eleito senador do Paraná. Essas são as duas teses ou as teses principais postas nas petições iniciais. depois ele vem para o Paraná com o indeferimento da transferência de domicílio. Aliás, de início, uma das petições vem com a estratégia ou com a ideia de que ele teria vendido a candidatura presidencial dele. Sim, excelências, isso estava nas iniciais. Consta que ele teria vendido a candidatura presidência dele e aí então ele decidiu ser candidato em São Paulo. Aí como combinou com o TRE de São Paulo o indeferimento lá do domicílio dele e aí foi candidato aqui no Paraná. Olha a esquizofrenia com todo respeito aos esquizofrênicos que é uma doença séria desse processo. Mas não tem muito mais como chamar. Bom, estranhamente nos últimos dias nessas entrevistas o deputado Zeca Dirceu do PT deu uma entrevista agora no dia 28 dizendo abre aspas o Moro só ganhou a eleição no Paraná porque houve uma fragmentação muito grande um número muito grande de candidatos e aí mesmo com 33% se a gente compara com outros senadores eleitos em outras épocas é um percentual muito pequeno. Zeca Dirceu falou há 3, 4 dias ou seja cadê o abuso aqui para a eleição do Moro? Mas não foi só o Zeca Dirceu que falou isso não. O Valdemar da Costa Neto isso consta esse primeiro trecho consta do memorial que eu deixei a vossa excelência na mesa e esse outro aqui consta do processo. Valdemar da Costa Neto presidente do PL Paulo Martins liga para ele Valdemar vou perder a eleição por quê? Pergunta Valdemar porque a Globo está colocando uma pesquisa de 30 dias atrás em que eu estava atrás do Moro e eles estão colocando a pesquisa a cada 15 minutos isso vai acabar comigo e foi o que aconteceu diz o Valdemar bom isso não tem nada a ver com o Moro então não sou eu que estou dizendo e há uma discrepância entre as razões políticas e as razões jurídicas mas vamos agora deixando de lado as razões políticas mas está claro aqui que a primeira pergunta é o senador Sérgio Moro se elegeu no Paraná por uma pré-campanha mais robusta definitivamente não aliás a gente fez prova disso o que está faltando aqui nesse processo que é muita argumentação muito número novo muita tentativa de aumentar a história toda e pouco documento no processo mas nós fizemos prova disso a gente trouxe Murilo Dalgo aqui doutor Luciano conduziu a audiência Murilo que foi o Instituto de Pesquisa Paraná Pesquisa que mais acertou nas últimas eleições eu perguntei para ele falei vem cá a pré-campanha do Sérgio Moro fez ele ficar mais conhecido no Paraná Murilo responde não não aumentou o nível de conhecimento do Sérgio Moro no Paraná do que ele tinha antes em decorrência da Operação Lava Jato em decorrência de toda aquela história ninguém está julgando a Lava Jato aqui mas não dá para esquecer de onde ele veio não dá para esquecer que o nível de conhecimento dele que as pessoas faziam manifestações em frente à Justiça Federal ou no Paraná inteiro o nome dele como é que uma viagem para o Nordeste faz o Sérgio Moro ficar mais conhecido no Paraná como é que uma viagem para Tatuí para Sorocaba como é que esse gasto pode ser dito por alguém de forma séria que esse gasto faz ele se eleger ou ter voto aqui em Quitandinha ou ter voto em Cascavel e Londrina e é essa a pergunta que deve guiar vossas excelências esses gastos todos inflados que começou em 20 milhões e que chegou a 6 e é esse o número que nós temos que debater aqui que eu já vou falar disso esses gastos todos inflados ou mesmo sem serem inflados foram eles que fizeram Sérgio Moro se eleger no Paraná a resposta me parece definitivamente não mas vamos trazer um pouco de argumento jurídico porque pouco foi falado de argumento jurídico não houve caixa 2 nas eleições não houve nenhuma ilegalidade então se cria uma tese bem construída é verdade bem criativa melhor dizendo de abuso na pré-campanha há algum caso de abuso na pré-campanha semelhante a esse caso Sérgio Moro não casa senadora Selma Arruda não guarda nenhuma relação com esse caso por duas razões muito simples e o doutor Cássio vai me suceder ao final para tratar desse tema lá era recurso privado do primeiro suplente primeiro suplente doou em maio dinheiro para a campanha e eu nem concordo eu fui advogado dela naquele processo acho que eu conheço até mais desse caso eu não concordo com a decisão do TSE mas respeito e estou reproduzindo ela aqui primeiro suplente deu um milhão e meio de reais para ela em abril ela contratou pesquisa contratou jornalista contratou um monte de coisa e contratou marqueteiro marqueteiro depois no final da campanha processa ela e diz que ela pagou despesas de campanha na pré-campanha aqui no Sérgio Moro não tem dinheiro privado é só dinheiro público e aqui não tem nenhum fornecedor fora o meu escritório e o segurança não teve nenhum fornecedor da pré-campanha que trabalhou na campanha não tem marqueteiro não tem agência não tem nada ou seja rigorosamente não há nenhuma relação entre eles mas o Cássio vai falar mais disso depois essa história aqui que aliás é nova da tribuna do acordo com a D7 que foi o que constou lá que era isso aqui com todo respeito é abuso de direito na hora do podemos pagar os coitados fornecedores que trabalharam para fazer propaganda partidária e não tem nada a ver com o Sérgio Moro propaganda partidária na hora de fazer o acordo e dizer ó amigo você recebe aqui um milhão e tanto se você assumir que foi para o Sérgio Moro porque sabe quando foi isso doutor Luciano dezembro não foi antes foi dezembro não sei se a instrução já tinha encerrado ou não mas ou seja uma produção de uma prova para tentar influir o tribunal não gosto disso e acho que isso não deve ser considerado até porque não está no processo mas seguindo aqui para deixar muito claro não há lei que trate de pré-campanha porque como eu disse a nossa maior dificuldade no começo foi explicar para a opinião pública e também para quem nos perguntava sobre esse caso é importante deixar muito claro não há lei que regule pré-campanha no Brasil essa história de que o valor da pré-campanha é o valor que se pode ter antes é mentira não tem como prestar conta de pré-campanha nem o Moro e nem ninguém que quiser prestar contas aliás nem o Moro nem o Janones que foi candidato a presidente e desistiu e foi candidato a deputado federal nem o governador Eduardo Leite que desistiu e foi candidato assim ninguém podia declarar nem o Ronaldo Caiado que está fazendo pré-campanha agora nem o Boulos em São Paulo que está fazendo pré-campanha agora ninguém pode declarar se quiser Moro não podia eles também não podem então acho que é importante deixar isso claro também não há precedentes aliás o precedente citado pelo doutor Luiz aqui da tribuna a gente foi consultar porque estava nas alegações finais é uma doação vedada de pessoa jurídica portanto me parece que não tem nenhuma relação com o caso concreto bom não há lei não há precedentes e há pouca doutrina aliás a doutrina que nós citamos que defende que o valor da pré-campanha pode ser o mesmo valor da campanha a doutrina que fala em 10% a doutrina que fala em 20% e há um parecer do qual eu também participei que defende 30% e continua defendendo para mim não tem nenhum problema pode ser que o TSE diga que vossa excelência diga que eu estava errado e que o TSE diga na sequência que nós também estávamos errados aí sim vai ter decisão aí sim vai ter precedente aí sim vai ter um parâmetro confiável até agora não há esse parâmetro confiável mas diante da falta de parâmetro o que a gente fez então aliás faço um parênteses para dizer aqui que as petições todas longas petições 200 páginas cento e tantas páginas muitos adjetivos e pouco direito com todo respeito não veio nenhuma tese construtiva nenhuma tese construtiva então esse elogio que é feito com razão ao Ministério Público eu falei que doutor procurador eu falei doutor eu discordo da sua classificação mas pelo menos é uma classificação ela vem primeiro nas nossas alegações finais quando a gente abre gasto a gasto quando há uma tentativa de criar critério senhor presidente porque não há critério até esse julgamento não há critério no Brasil para propaganda para pré-campanha o único que há trata de propaganda quais são os limites da propaganda em pré-campanha que é o precedente 924 do TSE e aí ele e só ele fala de gastos módicos agora o que é gasto módico doutor Fogás é 10% é 20% é 30% é 100% é o dobro ninguém fala ninguém trata de gasto módico e não há a explicação do que é gasto módico até agora portanto a gente tentou e apresentou quatro critérios a vossa excelência primeiro circunscrição do pleito na nossa compreensão só gastos na circunscrição do pleito poderiam ser considerados ora já que eu estou querendo tratar de reflexo na circunscrição do pleito e a ágil bem jurídico tutelado aqui é igualdade de oportunidades então vamos tratar da circunscrição do pleito inclusive tem até um precedente do ministro Sérgio Banhos tratando disso se nós considerarmos bom é importante dizer um parêntese aqui depois desses números todos 20 8 10 15 vem os partidos de 6 milhões de reais é essa a nossa é esse é o número que a gente tem que enfrentar aqui e é esse o número que a gente enfrenta nas alegações finais portanto não é 5 e meio não é 21 são 6 vamos enfrentar os 6 milhões então para isso vieram os critérios o primeiro é o da circunscrição eleitoral que se a gente exclui os gastos feitos fora do Paraná você já tira 2 milhões e 300 desses 6 milhões 2 milhões e 300 foi feito fora no período dele de candidatura presidencial e de senador a São Paulo aliás ele veio uma vez para o Paraná nesse período todo para não dizer nenhuma uma vez só no Paraná para fazer um evento de 5 mil reais num hotel aqui em Curitiba que foi em janeiro de 2022 só nunca mais veio para o Paraná mas dizem que tem reflexo segundo critério relevância eleitoral ora esse precedente 924 que é o único que a gente pode se amparar ele trata sobre o que é indiferente eleitoral ou seja aquilo que não tem relevância eleitoral aquilo que não tem relação direta com as eleições bom então para isso a gente tem o seguinte primeiro que você tem o indiferente legal a própria legislação exclui gasto com advogado no final eu vou falar e vou fazer a merecida defesa da história do Felipe foi outra tentativa que eles fizeram de embolar o meio de campo para ver se conseguiriam daí tirar uma tese de cassação a lei diz o seguinte você não precisa considerar somar para fins de campanha os gastos do advogado sim senhor presidente eu vou usar mais 5 porque a gente tem 30 minutos então eu uso mais 5 e o caso conclui certo então como eu estava dizendo da relevância eleitoral a própria lei diz o seguinte gasto com advogado não se soma para o limite de campanha ora como é que eu não somo o limite de campanha não somo advogado para o limite de campanha e se pretende considerar isso como abuso na pré-campanha ora se não é algo se é um indiferente legal para a campanha me parece que com mais razão ainda deveria sê-lo para a pré-campanha então só aí eu já tiro um milhão de reais da história do Felipe já vou falar mais para frente do Felipe mas tem mais tem as despesas todas que não tem que tem relações com atividade partidária o Sérgio Moro era dirigente partidário Sérgio Moro viajava enquanto dirigente partidário tinha salário do partido então se a gente tiver mais esses indiferentes aqui você pode tirar mais 200 mil portanto você já pode baixar mais 700 daquela conta se considerar com 2 e 300 você já baixou 3 já baixou a metade só nesses dois primeiros critérios terceiro critério individualização e esse aqui para mim com todo respeito é o maior problema dessas ações porque se há esquizofrenia doutor Dens em relação ao valor também há em relação a individualização olha o nível que se chegou aqui o Podemos comprou um carro de 200 mil e o União Brasil comprou um carro de 200 mil nas iniciais esse valor era todo na conta do Sérgio Moro como se só ele tivesse andado nesse carro como se isso fosse um patrimônio dele não, não é patrimônio dele é patrimônio dos partidos portanto isso não pode ser somado na pré-campanha dele e mais teve lá um gasto com a Delanteiro que era uma assessoria de marketing de redes sociais monitoramento ela fez monitoramento de rede para o Bivar para o Bozella candidato federal para a Rosângela Moro e para outros candidatos eles pegaram todo o valor e jogaram na conta do Sérgio Moro por que só na conta do Sérgio Moro esses valores cadê a individualização que como advogado que me antecedeu disse parabéns ao Ministério Público por ter feito o trabalho que eles não fizeram eu tive que fazer na defesa a prova negativa eles não fizeram a prova até agora eles não disseram qual é o abuso que eles deu Sérgio Moro isso tem que ser dito por uma razão isso tem que ser dito pelo seguinte porque a jurisprudência exige obviamente que eu ia perder o papel nessa hora mas a jurisprudência exige elas estão nos memoriais claramente que o abuso tem que ser individualizado o abuso tem que ser indicado qual é o abuso parece pra mim eu deixei riscado diz aqui ministro Salomão 2020 é inviável reconhecimento de uma afetação do bem jurídico no caso a igualdade sem demonstração empírica dessa lesão qual é a lesão quanto houve abuso do Sérgio Moro silêncio do outro lado é 20 milhões 8, 5,5 cada hora é uma coisa ninguém aponta nós fizemos o trabalho de dizer 140 mil o Ministério Público fez o trabalho de dizer 2 milhões e eu já vou falar disso também por fim o último critério benefício eleitoral com todo respeito segurança pode desequilibrar uma eleição aonde? segurança atrapalha segurança atrapalha segurança atrapalha segurança atrapalha segurança não deixa o candidato ir onde o outro pode ir e mais se fala você falou muito em candidato médio quem era o outro candidato ameaçado de morte pelo PCC? só ele portanto como é que você vai comparar desiguais? vamos comparar banana com banana se só ele era ameaçado só ele podia ter segurança mas não só o TSE decidiu agora no final do ano na aprovação das contas do PSOL que quando há ameaça de morte pode-se usar dinheiro partidário para segurança era um caso das mulheres do PSOL me parece que segurança é segurança independente do gênero valeu para as mulheres ou seja há precedente entendendo esse afastamento para os dois pontos finais aqui nós fizemos inclusive um segundo cálculo tirando a circunscrição eleitoral isso está no memorial de vossas excelências se eu tiro a circunscrição eleitoral em vez de 140 vai para 150 mil isso está bem desenhado lá não vou repetir aqui mas por fim nós fizemos uma terceira análise do parecer do Ministério Público e eu elogiei muito esse parecer na época porque pelo menos ele se deu ele se dignou e eu disse ao doutor procurador isso a analisar gasto a gasto como a gente fez coisa que as iniciais não fizeram nós tivemos que fazer o trabalho que eles vão fazer o Ministério Público e nós mas enfim dos dois milhões que concluiu o Ministério Público se nós excluirmos se desses dois milhões então aí já não estou falando mais de seis estou falando de dois se excluirmos aqui só os gastos com advogado que é um indiferente legal e mais os gastos com segurança em vez de dois milhões o valor fica 774 mil ou seja dos dois milhões que o doutor procurador bem apontou as razões dele eu respeito muito se excluirmos só segurança motorista e advogado o valor baixa para um milhão o valor baixa para 774 mil que significa 17% portanto se se quer chegar nos 30 do meu parecer está aqui a resposta para concluir senhor presidente agradecendo a atenção já foi explicada essa história do advogado mais uma vez como ela foi de novo trazida um milhão de reais não foi só para o Felipe um milhão de reais foi para pagar também o meu escritório ninguém pediu as notas sociais aqui senão eu teria mandado sem nenhum problema em vez de pedirem quebra do sigilo inicial podiam ter me pedido eu teria entregue não tem nenhum problema e mais importante do que isso ninguém tentou esconder esse fato isso veio na nossa defesa doutor Dens consta lá na nossa defesa a gente diz que isso aconteceu na nossa defesa a gente junta os pareceres com os dois timbres não, mas tem mais ainda dos dez não tem presidente ah sim, sim sim, sim o doutor Cássio eu já vou concluir aqui obrigado para concluir de verdade porque esse assunto é importante e tem até a defesa a honra de um grande profissional aqui em Curitiba um grande profissional no estado que é o Felipe Cunha aliás é até inusitado normalmente o histórico sempre de primeiro suplente primeiro suplente sempre pagou conta de campanha de senador nesse caso aqui eles tentam dizer o contrário que o primeiro suplente pagou o Moro para o Moro deixar ele ser primeiro suplente uma coisa de novo não tem sentido nenhum mas para concluir nenhum momento se tentou esconder desde a defesa consta claramente que os pareceres foram feitos em conjunto tem inclusive no memorial adicional que eu mandei a vossas silências a relação são mais de 24 pareceres entregues nesse período assinados pelo meu escritório assinado pelo escritório do Felipe demandas de direito civil ele fez demandas de direito eleitoral nós assinamos em conjunto que sim ele pretende atuar nessa área inclusive que agora está na política enquanto primeiro suplente não tem nada de errado quem diz que tem errado é porque não viu o processo antes porque isso consta lá nas nossas defesas então nada se tentou esconder ninguém tem medo de nada e para deixar claro não tem nenhuma dúvida esse valor desses honorários voltosos é verdade foram cobrados do União Brasil que naturalmente tem um fundo partidário muito maior do que tem o do Podemos portanto uma capacidade econômica muito maior e foi usado para pagar o meu trabalho também aliás grande parte desse valor com todo o respeito foi pago ao meu escritório então não tem essa história de um milhão para suplente de vamos investigar a origem porque o dinheiro voltou isso tudo é discurso político e não cabe aqui não tem uma prova no processo disso porque não foi produzida porque não precisou porque veio uma inicial com ficha em expedição pedindo para quebrar sigilo meu do meu escritório para prender o meu celular sem nenhum fundamento então com todo o respeito aqui é uma demanda séria senhor presidente vou concluir aqui para o Cássio poder finalizar os oito minutos nada há de ilegal senador Sérgio Moro não se elegeu por conta de uma pré-campanha senador não se elegeu porque o paranaense assim queria elegê-lo por conta de todo o histórico de combate à corrupção e assim foi feito portanto o que se pretende aqui é a improcedência das duas representações com a manutenção do mandato dele e também da chapa muito obrigado senhora de excelência obrigado seletivo senhor presidente seletivo senhor relator pessoa de quem cumpriu mais ou menos a igreja corte senhora desembargadora senhor procurador regional eleitoral senhora secretária demais colegas que nos assistem aqui o caso excelência eu vejo aqui a tribuna para fazer um distinguishing muito importante a respeito do que está sendo tratado nesse caso e os outros precedentes que são levantados em defesa na tribuna a respeito de qual o critério que será aplicado neste caso para um eventual análise do sabuso de poder muito se falou nas peças se falou na tribuna se repetiu demasiadamente do parâmetro que se teria consolidado no caso da senadora ex-senadora Selma Ruda que foi cassada pelo TSE em relação ao caso que está se discutindo aqui agora cabe a minha excelência com todo o respeito fazer aqui uma uma análise muito muito peculiar a respeito disso primeiro nós estamos tratando até mesmo de ações diversas lá no caso da senadora Selma Ruda se tratasse de um caixa dois tipicamente uma discussão de caixa dois uso aplicação irregular de recursos para a campanha eleitoral arrecadação irregular de recursos aqui não eu estou em uma ótica de abuso de poder econômico ou seja situações extremamente diversas no caso da senadora Selma Ruda lá o que se foi imputado a ela e acolhido pelo Tribunal Supereleitoral foi uma circunstância muito específica antecipação de gastos típicos de campanha no período de pré-campanha o que se compreendeu lá a Corte Superior que a senadora Selma Ruda teria feito uma contratação prévia daquilo que seria utilizado em campanha eleitoral e pago previamente esses recursos para então se usufruir desses projetos utilizados na campanha tanto quanto o doutor Gustavo pois sou um sócio do meu escritório também fui advogado da senadora Selma Ruda e lá qual que foram as provas que trazeram lá um HD da empresa que prestou assessoria de campanha para ela assessoria de pré-campanha para ela dizendo ó tá aqui o HD com as peças que eu produzi no período de pré-campanha que serão e foram utilizadas na campanha eleitoral dela tá aqui os jingles lá havia jingles produzidos material adesivos roteiros de ações e peças publicitárias para lá adiante ser feitos aqui não há absolutamente nada disso não há comprovação sequer um argumento sólido a respeito de um caixa 2 esse argumento bastante criativo é a respeito de triangularização que nada foi comprovado poderia-se falar em triangularização excelências caso houvesse um prestador de campanha que se coincidisse com o prestador da pré-campanha num desses valores que aqui são levantados não tirando o nosso escritório e o prestador de serviço referente ao transporte não há nenhuma confluência entre essas pessoas o marqueteiro não é o mesmo a produtora não é mesmo quem fez todo esse apetrecho para a pré-campanha não se repetiu na campanha eleitoral por isso não há que se falar em antecipação de gastos e pré-campanha com todo respeito essa tese é extremamente frágil e no caso lá da senadora Selma Ruda havia-se ainda um plus como disse adiantou o doutor Gustavo trouxe-se um aporte de recursos privados às escusas para a pré-campanha dela para antecipar esse pagamento de gastos de campanha eleitoral no período de pré-campanha aqui com todo respeito tudo foi feito às claras prestado contos para a justiça eleitoral tanto que os partidos políticos fizeram a prestação de contos a respeito disso não há aqui alegação alguma da ilicitude da destinação de gastos pode-se argumentar aqui mas todos os serviços que foram levantados foram devidamente prestados na prestação de contas e veja-se quando se fala também nesse aspecto aqui muito recorrente na fala das partes a respeito de qual foi o motivo que levou então aos gastos feitos nesse sentido é justamente num aparato de pré-campanha que todos os candidatos fazem todos os pré-candidatos fazem justamente num cenário de incerteza e de ausência de uma regulamentação legal e se nós pararmos aqui a partir desse pressuposto que é o que trago na minha fala qual que é a grande questão que não há um critério para se avaliar uma pré-candidatura se ela é suficiente se ela é insuficiente se ela é exorbitante ou não essa corte que hoje um trabalho sim bastante notável justamente para uma concretização da dogmática do direito eleitoral vai então indicar aqui critérios para se analisar uma pré-campanha só que a criar os critérios indicar os critérios para se analisar a pré-campanha nós entramos num outro óbice legal o artigo 16A da Constituição ou seja essa corte terá que criar critérios para analisar a pré-campanha se ela foi exorbitante ou não para a partir disso então entender-se por um abuso de poder econômico num período pré-campanha ou seja inovará essa corte a respeito da análise desses pressupostos que aqui com todo respeito não existiu no caso da senadora Selma Ruda a discussão lá como disse para os senhores era completamente alheia a isso para então a partir desses elementos poder analisar se essa pré-campanha foi exorbitante ou não e a partir disso nós entramos então nesse óbice do artigo 16A que justamente o Supremo Tribunal Federal já definiu e reiterado jurisprudência de que criar-se ou interpretar-se de uma forma inovadora critérios para a cassação de mandatos devem estar escorados no princípio da notoriedade eleitoral ou seja a criação de novos critérios para analisar esse período realmente conturbado que não há legislação ou que o legislador realmente falhou em regulamento dessa pré-campanha irá então indicar elementos que possam ser aplicados mas para o futuro possa aqui consignar no acordo a ser realizado para essa corte critérios para ser analisados para balizas para análise a respeito de um certo abuso de poder mas com um posicionamento prognóstico para o futuro aplicar para as candidaturas futuras que então terão balizas sólidas a respeito do que será analisado do que será permitido num período de pré-campanha e aqui uma última questão quando trouxe aqui o advogado que me antecedeu o doutor Pitinim com todas as vênias falou aqui do parágrafo 2º do artigo 36 mas veja com todo respeito lá trata-se justamente do que? desses atos num período de pré-campanha porque ainda não realizada a convenção numa contratação futura seja para equipar o futuro comitê de campanha com todo respeito absolutamente nenhuma relação com isso aqui onde está na legislação eleitoral a respeito por exemplo de um caráter bastante singelo e posicionamento de conteúdo na pré-campanha o Tribunal Superleitoral tem precedentes muito sólidos sobre isso e onde está a respeito da legalidade do imposicionamento de conteúdo na pré-campanha e onde está na legislação essa baliza pela ótica do doutor que me antecedeu então o parágrafo 2º do artigo 36 vedaria essa prática porque aqui só fala dos gastos para a instituição do futuro comitê de campanha ou seja não estamos aqui tratando das mesmas balizas não aqui estamos tratando dos mesmos temas e aqui mais uma vez as próprias componentes dos partidos que deram aso à abertura da ação mencionam que não foi esses gastos que deram aso à vitória de Sérgio Moro na campanha mas sim outros fatores alguns relegam as propagandas as pesquisas eleitorais que foram divulgadas outros relegam a uma superexposição ou problemas até mesmo ligados à aceitação do eleitorado por isso que excelência mais uma vez rogando vendo o posicionamento contrário respeitando o posicionamento do Ministério Público Eleitoral pedimos aqui pela improcedência total improcedência das ações mantendo o mandato do senador conquistado pelo voto do povo paranaense obrigado silêncio uma boa tarde muito obrigado senhor presidente excelentíssimo senhor Sibur de Roberto Benson eminente relator quero registrar a presença também do nosso corredor eleitoral demais demais jogadores doutora Cláudia doutor Júlio doutor Anderson doutor Guilherme que se ausentou temporariamente doutor José Rodrigo Sade eu cumprimento também os ilustres advogados que falaram da tribuna no dia de hoje parabenizo os autores pelas suas falas doutor Bruno doutor Luiz Eduardo doutor Gustavo doutor Cássio pretendo ser pontual e objetivo nas considerações que passa a fazer senhor presidente considerando que diversas premissas já foram bem estabelecidas pelos que me antecederam e assim como também o parecer da procuradoria regional eleitoral é conhecido desde o último mês de dezembro a controvérsia principal reside a nosso ver nos valores empregados em atos de pré-campanha realizados pelos investigados durante os anos de 2021 e 2022 e a relação desses efetivamente com a candidatura a relevante controvérsia acerca da natureza do montante das despesas apontadas e que se mostram relevantes análises do mérito como se pôde perceber das manifestações das partes há uma grande divergência quanto a isso no entanto é possível apontar dentre as despesas constantes nestes autos algumas que claramente são destinadas ao então pré-candidato assim como outras em que ao menos a procuradoria regional eleitoral não identificou qual seria o tipo de despesa ou mesmo quem seria o beneficiário há ainda aquelas despesas e aqui eu já entro numa questão pontual de esclarecimento do parecer em que há um benefício parcial em meio a outros pré-candidatos no relator nesse último caso o ministério público eleitoral lançou mão de um critério de proporcionalidade objetiva sem considerar eventual preponderância da participação de um ou de outro pré-candidato na destinação daquele recurso cabe esclarecer que não assim não se tratou de fazer uma proporcionalidade objetiva em todo e qualquer caso como se viu é extensa parte do parecer em que se analisaram as despesas procurou-se antes de tudo individualizar cada uma delas procurando mesmo em cada contrato nota fiscal relatório qual seria a destinação do serviço qual o corregionário qual o assessor estaria embarcando nesta ou naquela viagem qual a destinação de cada evento e mais tampouco se utilizou de proporcionalidade quando não se identificou é preciso deixar claro quando não se identificou a destinação ao pré-candidato investigado até porque se não foi possível identificar o destinatário do serviço então não foi imputada a despesa enfim quando identificado no entanto que o investigado futuro titular da chapa era beneficiário ainda que parcial daquela despesa então era preciso atribuir algum valor e foi aí que entrou esse critério de proporcionalidade objetiva e essa proporcionalidade ela não vem para o bem ou para o mal de nenhuma das partes ela nada impediria que se fizesse um balanceamento por tipo de campanha então já que nós temos diferentes candidatos muitas vezes numa campanha de eleições gerais é verdade que determinado candidato poderia ter eventualmente uma destinação ou uma uma proporcionalmente o benefício fosse menor determinado caso pode ser mas pode ser que fosse bem maior pode ser que um determinado candidato tivesse uma relevância maior para a realização de um transporte de um evento o fato é que como foi dito antes é necessário encontrar um critério realmente e o critério selecionado obviamente sujeito ao escrutínio da corte certamente poderá ser aprimorado mas precisa haver um critério não haver nenhum critério importaria com a devida vênia abster-se de investigar a realização dessas despesas por isso que é do parecer que a autorização para a realização de despesas de pré-campanha não pode implicar em concessão de carta branca para o emprego irrestrito de recursos financeiros para a promoção pessoal e de eventual pré-candidatura eu diria até que praticamente não há debate não há sobre a premissa jurídica quanto a possibilidade de abuso de poder econômico em pré-campanha assim como quanto a algumas referências de percentual mesmo o pressuposto que a procuradoria regional assume neste ponto me parece ser o mesmo assumido pelas partes inclusive pelos investigados em suas alegações finais o doutor Guedes mencionou outros percentuais aqui sim está citado nas suas alegações também a divergência da procuradoria com relação às alegações finais é claro como sempre em relação aos valores imputados sobretudo quanto aos critérios daí a importância de eu destacar nesse momento a relevância desse ter um critério mas quanto a possibilidade não há dúvida e sabemos que e sabemos também que são escassos os precedentes a destrinchar essa possibilidade direta e concretamente a dificuldade está em encontrar qual é o caso concreto que se aplicasse com perfeição porém é preciso dizer que não faltam indicações do TSE quanto a necessidade de modicidade das despesas de pré-campanha eu cito aqui o exemplo da resolução 23.610 que dispõe sobre propaganda eleitoral esta resolução ela é de 2019 em 2021 ela recebe senhores julgadores o artigo 3º B que trata do impulsionamento de conteúdo político eleitoral e traz como referência desde logo a necessidade de moderação dos gastos agora em 2024 há pouco mais de um mês esse artigo recebeu uma nova redação a partir da resolução 23.732 que traz requisitos para a licitude do impulsionamento pago de conteúdo político eleitoral e entre eles estabelece que os gastos sejam preciso terceiro moderados proporcionais e transparentes como é próprio do direito eleitoral para além de olhar as resoluções e naturalmente a doutrina é necessário ter em seguida um olhar para a jurisprudência e é na jurisprudência que nós vamos buscar critérios para de moderação e proporcionalidade assim assim é que foi citado o agravo regimental no agravo do instrumento 924 de 2016 no qual se afirmou que a realização de gastos conquanto não esteja de antemão condenada pode ser coibida sempre que assuma dimensões extraordinárias ou contornos abusivos no recurso ordinário 60161616 traço 19 é afirmado então sublinho que o abuso do poder econômico nos termos do citado agravo 924 prescinde de que os gastos realizados e os atos de propaganda sejam ilícitos e nesse ponto é eu faço um talvez um parênteses na linha de raciocínio para dizer que é também do parecer que o Ministério Público Eleitoral não acolhe os fundamentos com a devida vênia quanto as demais causas de pedir quanto a regatação gastos ilícitos corrupção e quanto ao uso indevido dos meios de comunicação sobretudo por não ter encontrado respaldo na prova dos autos o ponto da procuradoria aqui é que não é necessário que as despesas sejam ilícitas de per si estamos falando da aplicação irrestrita de recursos que podem levar para um desnível do pleito e no caso estamos falando do impulsionamento da imagem do pré-candidato seja pela realização de eventos seja pelo impulsionamento midiático seja pela preparação do então pré-candidato para o momento posterior em alguns casos foi mencionado também da tribuna algumas algumas despesas vão aparecer inclusive depois na prestação de contas então é natural que haja um paralelismo de certo modo das atividades que são feitas em pré-campanha como a da campanha nesses autos tem há empresas que permaneceram tem por exemplo uma empresa que oferece transporte e segurança ela tem notas fiscais também na prestação de contas lembrando que a íntegra da prestação de contas da campanha ela foi juntada juntamente com a inicial da AIGES 4298 eu estou afirmando isso essa questão das notas fiscais da manutenção das empresas com base nas notas constantes do ID 43498807 páginas 27 e 39 estabelecidas essas questões e esses critérios o Ministério Público Eleitoral chegou a um montante e dos precedentes antecitados e que também constam lá do parecer pensamos que um referencial de 10% que é um referencial que aparece que aparece também em outras discussões da justiça eleitoral é um patamar que pode servir de referencial e assim considerando essa o valor que foi encontrado pelo Ministério Público Eleitoral de 2 milhões e 30 mil aqui em números redondos isso representaria 39,78% do total das despesas contratadas pela própria campanha no momento subsequente aqui eu preciso fazer um comentário em relação às questões dos honorários advocatícios essas elas são despesas de cunha eleitoral elas devem ser registradas e declaradas o que acontece é que elas não se sujeitam propriamente ao limite de gastos então quando a PRE faz a proporcionalidade de despesas de pré-campanha com a campanha ela considerou honorários nos dois casos no entanto somos instigados a fazer a proporcionalidade entre as despesas consideradas pelo parecer excluindo os honorários e se nós excluímos honorários na pré-campanha pelo que a procuradoria tinha atribuído são cerca de 355 mil quando olhamos para as despesas de campanha verificamos uma despesa de honorários de 815 mil então para que se faça a proporcionalidade sempre insistindo buscando um critério façamos a conta sem honorários num caso e no outro e aí como resultado as despesas de pré-campanha adotadas pelo parecer sem honorários ficariam na casa de 1 milhão 670 mil enquanto as despesas de campanha não seriam 5 milhões e 100 mas na casa de 4 milhões e 200 e o resultado final dessa conta acaba sendo a manutenção do parâmetro de 39% da pré-campanha para a campanha há uma redução depois da vírgula de 39,7 cai para 39,1 e é este o parâmetro esse é o ponto de que é bem acima do patamar de 10% ou de 20% e extrapolando também até mesmo um 30% de gasto em pré-campanha como foi mencionado aqui a partir daí o parecer faz a correlação disso com a quebra de zoonomia entre os candidatos considerando sim que uma campanha de nível nacional leva a ações que direta ou indiretamente trarão visibilidade também nacional e considerando inclusive que se a mudança da pré-candidatura a mudança de cargo pretendido como aconteceu de presidente para senador ela não é vedada é necessário considerar que o referencial de análise das despesas efetuadas tem que ser do cargo efetivamente candidatado porque é esta a campanha que vai ser afinal e ao cabo afetado e além disso é preciso dizer que os dois candidatos segundo e terceiro colocados nesse caso nós tínhamos ali uma liderança política de décadas do estado do Paraná que foi governador foi senador por vários mandatos amplamente conhecido e com alto capital político dentro do estado do Paraná de outro o segundo colocado que ficou cerca de quatro pontos percentuais atrás nessa campanha era o candidato apoiado pelo então presidente da república e candidato à reeleição que teve mais de 55% dos votos válidos no primeiro turno do estado do Paraná e também pelo então governador reeleito em primeiro turno com 69% dos votos uma aplicação de recursos adicionais e restritos e de preparação a essa campanha pode impulsionamento da figura do pré-candidato pode desequilibrar esse pleito e assim caminhando já para o final não identificamos participação do segundo suplente o senhor Ricardo Augusto Guerra devendo ser afastada a sua responsabilidade pessoal quanto a aplicação da sanção de ineligibilidade e concluindo senhor presidente somente baseado no que consta dos autos a Procuradoria Regional Eleitoral no Paraná manifesta-se pelo julgamento de procedência parcial dos pedidos a fim de que se reconheça a prática de abuso de poder econômico senhor relator com a consequente cassação da chapa eleita para o cargo majoritário de senador da república e decretação da ineligibilidade do titular e do primeiro suplente agradeço a atenção e encerro aqui senhor presidente do primeiro suplente Legenda Adriana Zanotto 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 Sob a aparência Legenda Adriana Zanotto 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 Cito também Legenda Adriana Zanotto 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 No que diz respeito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto